Bom dia pessoal Vou passar uma dica aí que o nosso amigo Kojak me forneceu De manhã ou no fim de tarde quando você está fazendo a filmagem Que o sol está no horizonte, a imagem fica meio escura né Estão vendo aí? A dica dele é a seguinte Incline levemente a câmera para baixo, olha só Viu como já clareou? Ah, mas eu não gosto que mostra o painel É só dar um voo pequeno Pronto Viram a diferença? Câmera inclinada Câmera reta Dica aí do nosso amigo Kojak Um abraço aí Kojak, até mais